Hoje eu vou escolher um lugar pra fazer um McDonald's secreto de novo E da última vez o McDonald's secreto que eu fiz, mano, foi dentro da cama Foi até legal A gente conseguiu colocar muita comida aqui dentro E é dentro dessa cama que a mágica vai acontecer Temos também um sistema de elevador pra descer com a comida pros clientes que estavam do lado de fora Toma o seu pedido aí, moça Uau! Meu Deus do céu! Pra falar bem a verdade, eu adorei o McDonald's no meu quintal Só que agora eu tô pensando, aonde eu posso fazer o meu próximo McDonald's secreto? Eu posso fazer esse McDonald's dentro do meu carro Só que, mano, olhando desse jeito, o carro não tem nada de decoração, mano Não tem nada mostrando que isso aqui pode ser um McDonald's Mas pera, eu acho que eu tive uma ideia Sobraram essas decorações aqui do nosso último vídeo E eu acho que a gente pode usar essas coisas pra fazer o nosso novo McDonald's secreto no carro Beleza Agora, é só a gente começar a fazer as decorações Eu acho que eu vou pegar uma placa dessa aqui, ó Que tem esse M E vou colar ela, ó Bem aqui no vidro traseiro do carro Colocando essa decoração, todo mundo que passar perto do carro vai saber que isso aqui é um McDonald's Beleza, vamos colar isso aqui Pronto Olha como ficou, mano Agora, vamos fazer esse lado do outro lado também Vamos colar desse lado aqui também Mas tem uma janela aqui em cima também Mais conhecida como teto solar E eu acho que eu vou ter que decorar ele também Oi E vamos colar um aqui em cima também Isso, desse jeito Eu acho que se algum helicóptero passar vai ver que esse carro é totalmente um McDonald's ambulante Nesse vidro de trás, mano Vou colocar uma seta Porque a seta vai indicar que bem aqui atrás é onde eu vou atender os clientes que vão comer o meu McDonald's Olha só, rapaziada Aqui dentro, nessa bancada Que é inclusive onde eu vou fazer os atendimentos Eu vou colocar um desses panos coloridos Que são exatamente a cor do McDonald's Olha só como ficou Essa aqui vai ser a minha mesa de trabalho Eu, no caso, vou ficar de lá de dentro E vou servir os meus lanches aqui No dia anterior eu tinha ido ao McDonald's Pra entender melhor como ele funcionava Via as decorações, via a estrutura E até mesmo experimentei uma batata frita deles E então eu tinha certeza de como eu ia fazer o meu Beleza Agora que eu aprendi um pouco como funciona todo o processo do McDonald's Eu tive algumas ideias pra fazer no meu carro Primeira coisa, mano É descer todos esses bancos Eu consigo fazer uma plataforma pra andar por cima Dessa forma eu acho que eu ganhei muito mais espaço aqui agora Inclusive, mano Aqui embaixo pode ser a minha cozinha Eu só acho que eu vou ter que tampar essa cozinha Pros clientes não verem eu fazendo o sanduíche deles O McDonald's está pronto Essa é a visão que os meus clientes vão ter Aqui eu já coloquei algumas coisas pra colocar Os sanduíches, o refrigerante, batata frita E qualquer outra coisa que a gente for colocar Aqui dentro fica a minha cozinha Que não dá pra ver nada lá dentro, né A pessoa só vai ter a visão dessa decoração toda E embaixo disso tudo tem a minha cozinha Pois é Agora eu tenho que ir atrás dos ingredientes Pra gente começar a rodar com o nosso McDonald's Temos batata frita, nuggets, hambúrgueres e refrigerante Aqui é o local onde eu vou montar todos esses sanduíches E agora é a hora de ir em busca de clientes Inclusive... O que você vai fazer aí? Aqui ó... Dois hambúrgueres Agora vamos colocar um pouco de ketchup Um pouquinho de mostarda Vou colocar esse sanduíche dentro da caixinha Agora ó... Hora da batata frita Vamos colocar aqui na nossa embalagem de batata frita Isso... Acho que tá de bom tamanho E agora vou colocar alguns nuggets aqui também Beleza! Ah! Falta o refrigerante Vou pegar esse copo aqui E agora vamos colocar o refrigerante no copo Ó... Como é que tá meu lanche aí? Tá demorando muito, hein? Aqui está, moça Seu lanche tá pronto Ah... Até que enfim, né? Mas... Muito obrigada, viu? É... Só faltou uma mesinha pra gente sentar, né? Tá... Deixa eu experimentar isso aqui pra ver se tá bom Hum... 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 Ó... Vamos andando por aqui E se eu encontrar alguém, mano, já vou oferecer o McDonald's É... Eu acho que vai dar tudo certo Olha só, rapaziada Meu McDonald's tá aqui de boa Só esperando alguém aparecer pra querer comprar ele Inclusive... Ah... Isso aqui tava soltando Deixa eu abaixar... Pronto... Pera... Eu acho que eu achei alguém aqui Ei... Ei... Moça... Tudo bem? Vem cá... Beleza, cheguei aqui Moça... Abre aí... Isso... Tudo bem? Tudo bem... Você deseja algum fast food enquanto anda pela praça? É... Como assim? Fast food? Dá pra pedir? Pode pedir o que você quiser Pera aí... Eu acho que eu te conheço em algum lugar Não... Não conhece não... Eu vou fazer um pedido, tá? Tá... É... Eu vou querer um especial do chefe Especial do chefe? Nossa... Eu não tava preparado pra isso Você sabe que pode vir qualquer coisa pra você agora, né? É... Eu sei... Eu vou querer experimentar Ok... Vamos começar... Vamos lá... Pro especial do chefe vou abrir aqui o pão Vou colocar um... Dois... Três... Quatro sanduíches Coloco um pouco de ketchup Pego um pouco de batata Coloco aqui também Desse jeito Um pouco de nuggets Coloco aqui também Pra ficar bem recheado E fecho o especial do chefe, mano Olha o tamanho disso Mano, a caixa não quer nem fechar nesse sanduíche E além de tudo isso, quem pede o especial do chefe Leva um mini verse junto de brinde Toma, moça... Seu pedido tá pronto Nossa... Que sanduíche enorme O que é isso? Isso é um mini verse Ganha? Sim, ganha Esse é o seu brinde, inclusive Nossa... Obrigada, viu, moço? Muito obrigada De nada Estranho... Essa mulher tava me parecendo familiar, tá? Mas... Eu acho que ela vai gostar do especial do chefe Caramba, galera... Eu achei que ele ia reconhecer que sou eu, mas... Eu fui uma ótima atriz, tá? Deixa eu começar pelo especial do chefe Um... 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 Esse é muito melhor que o outro que eu tinha pedido Tá, e agora deixa eu abrir esse mini verse pra ver o que que tem dentro Caramba, olha isso Veio aqui uma casquinha de sorvete Um potinho com sorvete Uma calda de morango E os confetes pra jogar por cima Deixa eu colocar aqui o nosso sorvetinho Ai, que legal, olha só Agora deixa eu colocar aqui uma caldinha de morango Vou colocar o sorvete aqui no nosso suporte E agora eu vou jogar o nosso confetezinho por cima Caraca, olha como ficou o nosso sorvete Olha como ficou o resultado, gente Ainda bem que eu pedi o prato do chefe Beleza, rapaziada Já tô aqui no teto solar de novo Procurando outro possível cliente Vamos ver se tem alguém aqui É... Pior que eu acho que esse lugar que a gente tá indo... Oh... Que isso? Nossa... Ei... Quer um McDonald's? Tá, então vem Abre aqui, moça É... Tudo bem? Isso tá parecendo uma máscara... Enfim... É... Vai querer pedir alguma coisa? Boa, boa Eu gosto de me fantasiar assim de máscara Entendi É... O que que tem aí? Tem tudo, né? Tem sanduíche, tem refrigerante, tem batata frita e nuggets Tem tudo que você quiser Tá, então eu vou querer bastante batata frita e bastante nuggets também Caramba, não pediu sanduíche? Tá bom, né? Já que ela pediu só batata e nuggets Vamos colocar a batatinha aqui no potinho Mais um pouquinho desse jeito E vou colocar caprichado já que ela vai comer só batata frita e nuggets Agora vamos colocar os nuggets aqui também Vou rechear bem porque ela só tá comendo isso A senhora não pediu sanduíche Seu lanche tá pronto, moça Batata frita e nuggets como a senhora pediu Nossa, que deli... Ahem... Quer dizer... Nossa, que delícia É, delícia Brugada, tá? Brugada Ah... Que estranho Essa aí também parecia que eu conhecia E ela parece que tava fingindo que tava fazendo uma voz de pessoa malvada Mas enfim, tomara que ela goste do meu lanche Meu Deus do céu Deu certo de novo, gente Sério, eu nunca comi tanto lanche assim na minha vida Ainda mais Isso que é uma delícia Nossa, eu podia ter pedido o prato do chefe de novo É, gente, pra falar a verdade eu acho que eu tô ficando sem ingrediente agora Então já que é assim Esse foi o vídeo Se você quiser que eu faça um McDonald's secreto em outro lugar Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo Que era parte 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí